Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sob pressão interna e externa. Segundo a Coríntios, capítulo 7, verso 5, diz Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Um amigo chegou para o outro e perguntou, quantos lados tem uma bola? O amigo disse, um só. O outro, sorrindo, disse, não, são dois. O lado de dentro e o lado de fora. E é verdade. Existe uma gíria que diz, ele é um bola murcha. Que significa pereba, perna de pau, ruim de bola. Mas tem o bola cheia. É o cara bom, que joga bem. Pensando no bola cheia. E nos dois lados da bola, ela está sob pressão. Pressão por dentro. O ar faz a pressão interna. E pressão por fora. Está sendo chutada, cabeceada, jogada para um lado e para o outro, batendo no chão, coisa assim. Assim, a bola cheia está sempre sob pressão, interna e externa. O apóstolo Paulo usa exatamente essa expressão. Atribulados por fora e por dentro. Lutas por fora e temores por dentro. Sua estada na Macedônia foi extremamente atribulada, mesmo estando lá sob a direção de Deus. Ele teve lutas por fora e, como disse, temores por dentro. As lutas por fora, por causa dos pagãos que o perseguiam, por causa dos judeus que queriam acabar com seu ministério, por causa dos judaizantes que deturpavam a doutrina e por outras razões. Os temores por dentro, certamente Paulo estava se referindo a angústias, preocupações, pressões e perturbações que sofria. Às vezes, achamos estranho o grande apóstolo Paulo sofrer por temores. Achamos que ele era tão forte, tão corajoso e tão cheio de fé, que estava acima de sentir qualquer medo, ansiedade, angústia e outros sentimentos tão comuns a todos nós, seres humanos. Sim, Paulo era como eu e você. Passava pelas mesmas aflições que nós. Quais são as suas lutas externas? Desemprego, problemas conjugais e familiares, problemas financeiros, perseguição, perigos, ameaças. E as lutas internas? Medo, ansiedade, uma tristeza profunda, angústia, alguma amargura, solidão, depressão, decepções com alguém, abandono, preocupações, algum trauma de infância, algum abuso, algum segredo, alguma enfermidade, vazio no coração, luto. Sejam quais forem suas lutas externas e temores internos, saiba que Deus vem em nosso socorro e no seu socorro. Logo, no versículo seguinte, Paulo diz, O Deus de toda a consolação, consolou meu coração. Deus enviou socorro para ele. Deus quer enviar socorro para você também. Deus consola os abatidos, os oprimidos e aflitos. Deus envia o seu livramento lá dos altos céus. Ele nos socorre em todas as nossas tribulações e nos livra de todos os nossos temores, como disse Davi. Deus ouve a sua oração e atende as suas necessidades. Mas é preciso confiar nele, depositar toda a sua fé em Jesus. Quero orar por você. Senhor, o Senhor conhece as lutas externas e os temores internos dos nossos queridos ouvintes. Lhe peço que envie socorro dos altos céus, para confortar, consolar, direcionar e acalmar seus corações. Confiamos no teu poder e na tua graça, Pai. Opera poderosamente nestas vidas, hoje mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem. Deus lhe abençoe. Amém. 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 Amém.